Em seguida, vamos abrir um período de debate com a intervenção dos colegas. Pedia-vos aos colegas que pretenderem intervir, que se identifiquem. Pedia-vos aos colegas que pretenderem intervir, que se identifiquem. Pedia-vos aos colegas que pretenderem intervir, que se identifiquem. Pedia-vos aos colegas que eu estava no hospital, e o Vasco sabe sobre isso. E eu seguro que não estar aqui por aquele momento. Obrigada pela oportunidade e privilégio de ter você aqui entre nós. Obrigada. Não sei como se diz em catalã, mas a sua presença foi muito obrigada para nós. Obrigada por vir. E sempre estamos abertos para ter sua presença de novo entre nós. Obrigada. Desculpe, mas a maioria das pessoas aqui são portugueses, então eu tenho que introduzir essa pergunta na língua nativa. Eu espero que a tradução vai bem com você. Você está tendo uma boa tradução? Ok. Você gostaria de me traduzir em português? Não, não. Você está tendo uma boa tradução. A última vez que estive no Annual Meeting da American Bar Association, em Nova Iorque, em 1984, creio eu, tive o grande prazer de ser homenageado com o privilégio do título de advogado honorário da Young Laws Division da American Bar Association. Portanto, estou familiarizado com tudo aquilo que disse. Mas gostava de saber, se também está familiarizado com o que se passa na Europa, dentro da perspectiva europeia de contenção da multidisciplinaridade. Ou seja, quais são as soluções que, no seu conhecimento prático da evolução da advocacia na Europa, pensa que devem ser observadas, travadas ou, enfim, objeto de uma frente comum de combate, passa a expressão. O que é o meu conhecimento prático? O que é o meu conhecimento prático com europeia de law firmes e multidisciplinaridade? O que é o meu conhecimento prático? And I have very limited experiences with American law firms and multidisciplinary practices because we do have such limited multidisciplinary practice. We in the U.S. simply have concluded that there is no demonstrated need for any substantial expansion of multidisciplinary practice in the United States. As I mentioned, it is possible in the District of Columbia, but even in the District of Columbia, the number of law firms taking advantage of that law is limited. So it has not taken off like a wildfire, one might say. Now, what the future holds, none of us can tell. And as I mentioned, the biggest problem that we have in the United States right now is finding employment for the tens of thousands of unemployed and the tens of thousands of underemployed lawyers. So I would be very cautious about being bullish, being optimistic that there is a fertile field in the U.S. for multidisciplinary practice at the present time. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde. A minha pergunta é para os quatro. Desculpa, António, já vamos excluir-te, mas vão perceber. Primeiro, por dois presidentes dos conselhos distritais e depois quer o Kennedy, quer o CBAC, por causa da questão que se prende com o segredo. Eu estou a pensar na circunstância de, por exemplo, buscas em escritórios de advogados, por causa do segredo, da proteção do segredo, do interesse público, terem de ser acompanhados, determinadas formalidades, designadamente ser acompanhado por um juiz, por um ministério público. Numa sociedade multidisciplinar, o que é que lhes parece que vai acontecer? Isto é, qual é a proteção desse segredo que nós podemos ver ameaçada? Mais isso. Para o Kenneth e para o CBAC, a pergunta é, como é que, havendo sociedades multidisciplinares, embora com as limitações que quer um, quer outro referiram, se coloca a questão da proteção do segredo profissional? Muito obrigado pela pergunta, Tereza. Bom, eu, de alguma forma, referi isso na minha própria intervenção, dizendo que, enquanto nós continuarmos com o território que é perfeitamente conhecido por nós, porque é o do nosso próprio escritório, onde só entram os advogados, os estagiários e os nossos colaboradores, a partir do momento em que os nossos escritórios, ou alguns dos escritórios, se transformam numa espécie de um albergo espanhol, não ofende-se, a verdade é que eu acho que nós vamos ter uma dificuldade enorme em continuar a dizer que, de facto, ali é um escritório de advogados, e só de advogados, que ali é escrupulosamente respeitado o segredo profissional, e que, portanto, temos, entre aspas, direito, na realidade não temos um direito, a não ser de forma reflexa, porque o interesse que é protegido não é dos nossos clientes, mas que continuamos a ter um direito a que as buscas sejam realizadas na presença de um juiz de instrução, com a presença de um procurador, com a presença de um representante da ordem dos advogados. A partir do momento em que se instala a balbúrdia, vai ser muito, mas muito difícil de continuar a dizer que nós temos direito a um regime de exceção. É essa a minha opinião. É evidente que vamos continuar a fazer. Agora, é evidente também que as nossas bases, para continuar a dizer que há, de facto, ali um interesse específico a tutelar, ficam muito, muitíssimo fragilizadas. Bom, obrigado, Tereza. Eu pouco mais tenho a acrescentar aquilo que o Vasco disse. Eu acho que aquilo que resulta é, efetivamente, o perigo, e em questões de segredo profissional, julgo que a perspetiva terá que ser necessariamente prudencial, mas dizia o perigo de vermos o segredo profissional profundamente afetado. Enfim, é um pouco... é fazer futurologia tentar congeminar qualquer sistema regulatório que permitisse continuar a garantir o segredo profissional em sociedades multidisciplinares. Eu estou perfeitamente de acordo com o Vasco que há um perigo real de afetar o núcleo essencial do segredo profissional, e isso para nós. Mas não só para nós. Para... no seio do CCBE, por exemplo, aquilo que é absolutamente consensual, enquanto valor a defender, é exatamente a confidencialidade do segredo profissional. É, digamos que, o TOC que une os colégios de advogados, os barros, enfim, as ordens de advogados, no espaço europeu e não apenas no espaço europeu. Portanto, é realmente um valor matricial, é um valor que não pode estar à mercê de qualquer ataque que venha a descaratrizar o segredo pelo facto de a matéria sujeita a segredo ter sido... ter tido qualquer contacto com qualquer outro profissional que não esteja no elenco daqueles que estão vinculados ao segredo profissional. Portanto, o perigo é de tal maneira grande que parece ser um dos outros aspectos, ou se quisermos, uma permonorização daquilo que há que evitar. E, portanto, nada melhor do que a extirpar o problema, e conforme resulta também da minha intervenção, manifestar esta oposição declarada frontal absoluta à consagração da multidisciplinaridade ou de sociedades de advogados com não-advogados no nosso ordenamento jurídico. Agora, eu vou tentar tentar entender se a pergunta para mim relacionada ao proteger clientes confidências se eu tenho um colega que não é um atorado. É isso que é a pergunta? Sim. Ok. Se eu tenho um colega que não é um atorado, e eu vou responder essa pergunta em um contexto de ser em um atorado de litigation, onde eu estou representando um cliente e eu preciso de uma expertise que eu não tenho. É isso que o contexto? Ok. E meu colega pode proporcionar a expertise. Se ele é meu expert e ele está trabalhando porque eu tenho ele para me assistirei, então eu não tenho preocupação de garantir a confiança de confiança de confiança, de confiança que eu tenho impartido a ele, ou seja por mim recebendo ele do cliente e dando ele o que eu recebendo ele, ou por mim recebendo ele do cliente, ou por mim recebendo ele do cliente, e ele está trabalhando for a confiança de confiança, e eu quero falar sobre isso. Eu acho que é um atorado quando meu cliente está me fazendo e ele está trabalhando com o controle de confiança, e eu não tenho preocupação com o controle de confiança, e eu não tenho que manter que assistir para que eu tenha feito para apoiar em representar o cliente, eu tenho que preocupação de confiança, e guardando a confidencialidade dessa informação. E, obviamente, a atendo e pasan os dias e, ao cabo dos dias, nos encontramos os tres e o outro irmão, e este cliente, me dize, não lhe has explicado isto a meu irmão? E digo, não, não, eu isto não posso explicá-lo. Isto é parte do secreto profissional. Se quiser, explicá-lo tu. E se enfadou comigo. Não entendia que eu preservasse por cima do secreto profissional. O problema que temos é, como lhes dixo na minha exposición, é que na lei eu não vejo nenhuma proteção desta pedra angular da nossa profissão. Não há nada que o proteja. É mais, eu acho que não se pode proteger, porque parte da essência da nossa profissão. Então, outro tipo de profissões terão outro tipo de obrigações, mas esta não. Tendrían que passar por o processo que nós nos sometemos ao secreto profissional para ser equiparables. Con lo cual, se estivessem nesas mesas condiciones, pero já entraríamos en unha casuística en a qual a lei não pode entrar. É un problema difícilmente solventable mediante textos legais. É um problema material e que afeta a essência da profissão. Doutor, Pedro Dias Pereira. Uma boa tarde a todos. O meu nome é Pedro Dias Pereira. Alguns colegas conhecem-me, outros não. Eu sou advogado aqui na comarca de Lisboa e portanto pertenço ao... estou inscrito no Conselho Distrital de Lisboa e desde já endereço os meus cumprimentos ao meu presidente. Endereço também os meus cumprimentos ao meu presidente também do Conselho Distrital de Coimbra, porque advogado em Lisboa, advogado no resto do país. Endereço os meus cumprimentos ao advogado norte-americano. É um prazer estar consigo aqui hoje em Lisboa. Gosto muito do seu país. Gosto de muitas coisas que o seu país produz em termos legislativos. Não gosto de outras, mas gosto mais do que não gosto. Os meus cumprimentos também ao nosso colega da Catalunha, certo? O catalão é quase português e o português é quase catalão. Por certo, me vai compreender. E eu queria fazer perguntas... a mesma pergunta aos dois convidados, mas também antes queria dar a minha opinião. Sobre esta lei, esta proposta de lei, e muito sinceramente eu não concordo. Eu não concordo porque isto não tem nada a ver com a advocacia. Há pouco o nosso colega catalão falou em ser-se advogado é ter-se essa perfeição tatuada à pele. Eu, no meu caso em concreto, ainda vou um bocadinho mais longe. Eu nasci advogado, só mais tarde é que compreendi que era mesmo advogado. E depois, posteriormente, entendi que em todas as minhas vidas anteriores fui advogado. E quando morrer e voltar a pisar esta terra, voltarei a ser advogado. E não quero fazer mais nada na vida que não seja aquilo que faço. E aquilo que faço enquanto advogado é, como aqueles que aqui estão nesta sala que me conhecem, é defender pessoas e causas. Esse é o âmbito da minha atuação. E defender pessoas e causas não é compatível com a lei que nos querem agora fazer aprovar. E eu acho extraordinário que esse projeto de lei venha precisamente de dentro da ordem dos advogados. Eu já estou habituado, ou tenho-me vindo a habituar, a que neste país se façam leis atrás de leis, a maior parte delas inconstitucionais, e que se tente que ninguém perceba. Mas isso eu até compreendo quando vem do poder legislativo. Agora, quando vem do seio da ordem, eu não consigo compreender. E ser-se advogado tem também muito a ver com a tradição, com aquilo que o advogado catalão estava há pouco a dizer e que remontava a dois mil anos. E ainda se vai mais longe, porque a nossa profissão é das primeiras. Onde houve o primeiro litígio, apareceu o primeiro advogado. E, portanto, isto não pode ser levado de ânimo leve. E, nesse sentido, muito teria para partilhar convosco, mas obviamente o tempo é limitado, para deixar aqui vincada a minha oposição a essa situação que nos querem, digamos, vender ou impor, ou outra coisa qualquer. Eu ouvi agora as perguntas, eu ouvi atentamente os nossos convidados. E gostaria de fazer uma pergunta muito simples. Nos Estados Unidos, em Espanha, as pessoas que fazem a advocacia, ou seja, os advogados, aceitam a multidisciplinaridade ou não? E se aceitam, porquê? E se não aceitam, também queria saber porquê. Em breves pontos e concretos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Dias. ra A, não era? O que é? Então, o que é que é? O que é que o Tomas, não tem multidisciplinaridade, MULTIDISIPINARY PRACTICES IN MOST AREAS OF THE STATES, WE HAVE IT ONLY, AS I SAID, IN ONE OF 51 JURISDICTIONS, IS THAT THERE HAS BEEN NO OUTCRY SAYING FROM THE PUBLIC OR FROM THE PROFESSION, WE WANT OR WE NEED MULTIDISIPINARY PRACTICES. IF THERE WERE A STRONG CONSUMER DEMAND, THEN IF THAT DEMAND SHOULD DEVELOP, THAT I'M SURE THAT THE LEGAL PROFESSION WOULD REVISIT THE ISSUE, BUT THERE DOES NOT APPEAR TO BE THAT STRONG DEMAND FOR IT COMING FROM EITHER THE GENERAL PUBLIC OR COMING FROM THE PROFESSION. EVEN IN WASHINGTON, D.C., WHERE IT IS PERMITTED, MOST LAW FIRMS HAVE NOT TAKEN ADVANTAGE OF IT. SO I THINK THERE IS A LACK OF DEMAND THAT, AS I SAID, COULD CHANGE EASILY. I DON'T KNOW, MAYBE THIS COMPANY, CLEARSPIRE, THAT I MENTIONED TO YOU, MIGHT FIND THAT THERE IS THIS DEMAND, IT'S JUST THAT CONSUMERS HAVE NOT ARTICULATED IT YET, BECAUSE THEY DON'T REALIZE THAT THE OPPORTUNITY EXISTS FOR THIS KIND OF STRUCTURE. SO WE'LL HAVE TO WAIT AND SEE WHAT HAPPENS. BUT AT THE PRESENT TIME, IT CERTAINLY DOES NOT APPEAR TO BE IN THE IMMEDIATE FUTURE OF THE PROFESSION. THAT COULD CHANGE, AS WE KNOW, THINGS CHANGE RAPIDLY NOW IN THE INTERNET AGE, AND IT COULD CHANGE IN MAYBE FIVE YEARS. YOU INVITE ME BACK AND I'LL SAY, WE'VE HAD A SEA CHANGE IN THE U.S. AND NOW THERE IS DEMAND FOR MULTIDISCIPINARY PRACTICES. BUT AT THE PRESENT TIME, THERE IS NO SIGNIFICANT DEMAND FOR IT THAT I'M AWARE OF. WELL, EN PRINCIPIO, YO LES HE FELICITADO A TODOS USTEDES POR SER ABOGADOS, PERO USTED LE FELICITO ESPECIALMENTE, PORQUE YO LO TENGO GENÉTICAMENTE Y USTED LO TIENE EN EL ALMA. Y LO ERA ANTERIORMENTE Y LO SERÁ EN LAS VIDAS FUTURAS, CON LO CUAL LE FELICITO ENCARECIDAMENTE. ENTONCES, USTED PREGUNTA, EN ESPAÑA, LOS ABOGADOS QUE EJERCEN LA ABOGACÍA ACCEPTAN LAS SOCIEDADES MULTIDISCIPLINARES? É MUY DIFÍCIL HABLAR, EN GENERAL, DE UN COLECTIVO Y COMO UNA OPINIÓN EUNÁNIME. É IMPOSIBLE. O SEA, YO LE PODÍA DECIR. PERO LO QUE SÍ SE SIENTE ES UNA GRAN DECEPCIÓN. UNA GRAN DECEPCIÓN PORQUE ESTA LEY NO APORTA NADA NUEVO, PORQUE PRECISAMENTE LO QUE INICIALMENTE PARECE QUE QUERE EVITAR, QUE SON LAS SOCIEDADES DE INTERMEDIACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS, ES PRECISAMENTE LO QUE ESTÁ REGULANDO Y CREANDO. CON LO CUAL SE DA OTRO PARADIGMA, QUE ES QUE LO QUE QUERE EVITAR, SI LO HACES DE ESTA MANERA, VALE. ENTONCES ESO ES LO QUE, PRECISAMENTE, EL QUE PIENSA UN POQUITO Y EL QUE TIENE UNA VISIÓN COMO LA SUYA Y YO UN POCO DETRÁS DE USTÉ, DE LA PROFESIÓN, NOS INDIGNA, PORQUE NO SE PUEDE MANEJAR LA COSA. LA PROFESIONALIDAD NO SE MANEJA CON UN BOLÍGRAFO Y UN PAPEL. ENTONCES, ESA SENACIÓN DE QUE LA LEY NO APORTA NADA NUEVO, A NIVEL DE SER MÁS COMPETITIVOS, DE AMPLIAR LA COMPETENCIA EN ESPAÑA, NO HA AMPLIADO LA COMPETENCIA. AL CONTRARIO, LO QUE ESTÁ INTRODUCIENDO ES UNA SERIE DE ELEMENTOS DISTORSIONADORES DE NUESTRAS BASES MÁS ÍNTIMAS PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL QUE LO QUE NOS HACEN ES PREOCUPARNOS DE LO QUE ESTAMOS VIENDO. ESTAMOS VIENDO VERDADERAS INVASIONES QUE, A ÚLTIMAS, COMO HE EXPUESTO, LO QUE SOMOS ES UN ELEMENTO MÁS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. SOMOS UN ELEMENTO MÁS DE PROTECCIÓN AL JUSTICIABLE. E ISSO ES LO QUE TENEMOS QUE TENER SIN PEL PRESENTE. ENTONCES, ENTRAR A VALORAR UNA SERE DE... O UNA NORMATIVA QUE NO SÓLO NO PROTEGE MÁS AL JUSTICIABLE, SINO QUE INTRODUCE O PERMITE SUBRECTICIAMENTE ESTE TIPO DE ACTUACIONES ES LO QUE CAUSA INDIGNACIÓN, PERPERJIDAD, DECEPCIÓN. MÁS O MENOS, PODRÍA DECIR QUE LA TENDENCIA GENERAL ES ESÁ. PERO HABLARLE EN NOMBRE DE TODOS ES IMPOSIBLE. O Doutor José Barros vem entrar, não sei se quer já colocar as suas questões. Apanhei-te mesmo à entrada. Curiosamente, eu estava a pensar... Já agora, desculpa, peço-te que fales para o microfone. Embora não necessites, mas é a gravação necessita. Curiosamente, eu estava a pensar que, desde a Assembleia Geral, onde tivemos dois juntos, e numa coisa que tu me disseste, eu tive a impressão que os advogados não se percebiam da gravidade que a então proposta de lei tinha para a nossa profissão. Curiosamente, estava ao teu lado, comentei isso, disse, não, isto não entrará em vigor. Era uma proposta de lei, na altura. E recordo-me perfeitamente de me teres dito isto. Isto vai entrar em vigor, vem da economia. Agora, quando ouvi o Kenneth Standard, e ele referiu, como todos nós ouvimos, que as sociedades multidisciplinares existem no Canadá. Lembrem-me que o Ministro da Economia é um senhor que veio do Canadá. E o Kenneth disse, muito bem, que com raríssimas exceções, as sociedades multidisciplinares não existem, ou não se ingraram sequer, nos Estados Unidos da América. E ouvi depois, também com muita atenção, o Sebastián, quem agradece, que designadamente nos deu uma lição sobre a lei espanhola relativamente às sociedades de advogados e, eventualmente, à multidisciplinaridade. Mas, pelo menos aí, houve a perspectiva e houve a sensatez de tentar limitar essa multidisciplinaridade, pelo menos através da complementariedade, como ele referiu. Pelo menos através disso. Bom, aquilo que se passa em Portugal, e o colega há pouco, que o Júlio que não entendeu muito bem, a Lei 2, 2013, que aparentemente exige uma harmonia de todas as associações públicas profissionais, está em vigor. Já entrou em vigor, já foi aprovada, já é a lei. Aquilo que não entrou em vigor ainda é a proposta que a própria Ordem fez para a adaptação dos estatutos da Ordem e os estatutos do advogado, que eu até estou de acordo que possam ser distinguidos, a essa lei. E aquilo que se passou foi uma tonteria completa, quer da proposta dos estatutos dos advogados, já sei falar das aldrabistas anteriores, quer da proposta dos estatutos dos advogados, quer da proposta da Ordem, quer da proposta do profissional do advogado, do estatuto profissional do advogado. E, portanto, aquilo que eu queria perguntar é o seguinte, isso é que ainda não é lei, isso é que são propostas. Eu não sei, o Mário Deuco pareceu-me estar muito bem informado sobre isso, eu não sei se isso tudo já está na Assembleia da República, ou seja, se o processo legislativo já se iniciou. Falou-se de uma comissão, ainda no âmbito do Ministério da Economia. E aquilo que eu gostaria de perguntar aos dois presidentes dos Conselhos Distritais, designadamente, que aqui estão, é isto, quais são as formas mais eficientes para combater a eventual aprovação ou a eventual consideração das tonterias que a nossa própria Ordem dos Advogados fez, com estas duas propostas, porque não têm limite nenhum e não têm sequer finalidade absolutamente nenhuma, e são coisas absolutamente absurdas para a nossa profissão, quais são os meios mais eficientes para podermos combater isso, e uma outra questão, como é que podemos sensibilizar os advogados que esta questão é uma questão absolutamente vital numa alteração de padrão, numa alteração essencial para o exercício e para a dignidade do exercício da advocacia, como o Sebastião disse. São estas as duas questões. Meu caro colega, muito obrigado por as suas reflexões e também pelas questões que colocou. Relativamente ao ponto de situação, o que se passa é o seguinte, como disse, nos termos da lei, terminaria ontem, hoje, às zero horas, terminaria o prazo para remessa pelo Governo à Assembleia da República dos projetos de lei que consubstanciariam a adequação dos estatutos das várias ordens profissionais, ordens e câmaras, portanto, das várias associações públicas profissionais, para ser mais abrangente, com a lei 2.2013. A informação que tivemos, ontem mesmo, foi que o trabalho está extraordinariamente atrasado, portanto, o Governo cometeu à tal comissão, também ela multidisciplinar, onde tomam assento representantes de vários ministérios, todos aqueles que têm algo a dizer ou algo a, enfim, cujo munos se interpenetra com as várias associações públicas profissionais, esses ministérios nomeiam um representante, esse representante integra a tal comissão multidisciplinar que é coordenada pelo representante do Ministério da Economia. E, portanto, este trabalho começa por ser feito em cada um dos ministérios que têm alguma coisa a ver com as respectivas ordens, com as respectivas associações públicas profissionais, e só depois, então, é integrado através dessa comissão multidisciplinar. na área da Justiça, como disse, competia ao Ministério da Justiça, ao representante do Ministério da Justiça, desenvolver o trabalho de adequação dos projetos de alteração do Estatuto de Ordem dos Advogados, Estatuto de Ordem dos Notários e Câmara dos Solicitadores. Sei que, neste âmbito, que houve trabalho produzido, também sei que o representante nomeado pelo Ministério da Justiça cessou funções no último dia de março no próprio Ministério e, portanto, terá que haver ou teve que haver uma transição, uma passagem de testemunho. Bom, em suma, o que sabemos de fonte fidedigna é que este trabalho que deveria-se ter concluído ontem não está concluído, nem pouco mais ou menos, está, aliás, bastante atrasado e, portanto, vai derrapar tudo aquilo que sejam prazos, tudo aquilo que seja o cronograma inicial. e derrapando do cronograma inicial acabamos por não saber então quando é que o Governo remete à Assembleia da República e quando é que se começa o processo legislativo na própria Assembleia da República. Bom, um pequeno parênteses, como sabem, estamos num ano eleitoral, o que torna tudo muito mais difícil, muito mais, enfim, há aqui algumas sensibilidades epidérmicas a propósito deste assunto e da adequação do estatuto que se prende exatamente com o processo eleitoral em que estamos a entrar. Bom, portanto, neste ponto há que esperar, mas também nos dá a oportunidade de fazer algo mais e, portanto, acaba por não ser tão nefasto o facto de ter havido este compasso de espera. Pergunto ao Sr. Doutor quais as formas mais eficientes para combater esta situação. Bom, eu diria, o grande desafio é a sensibilização dos advogados, dos colegas para aquilo que está a acontecer. Porque, como disse muito bem, este déficit de cidadania que existe dos advogados para com a ordem, esta dissociação a que vimos assistindo, a dificuldade de mobilização dos colegas faz com que muitos deles não tenham sequer atentado na Lei 2.2013 e muito menos no projeto que foi remetido pelo Conselho Geral ao Governo. Portanto, não conhecem nem o diploma nem o projeto. E, consequentemente, é necessário alertar, é necessário sensibilizar, é necessário mobilizar os colegas para esta discussão. Mais do que optar por um ou outro lado da barricada, mais do que definir uma posição concreta sobre esta situação, é importante mobilizar os colegas para a discussão. E, nessa medida, perdoar-me-ão aqui a imodéstia enquanto co-organizador deste nosso fórum, deste nosso seminário, iniciativas como estas são absolutamente fundamentais. Iniciativas como estas onde toma assento o testemunho de colegas que vivem em situações de multidisciplinariedade ou que já contataram com a discussão sobre a multidisciplinariedade, naturalmente, que nos vai iluminar o caminho e que nos vai pôr a todos a pensar para além daquilo que é já a nossa reflexão sobre esta matéria. Portanto, mobilizar os colegas, discutir, discutir, e depois seja-me perdoado aqui o termo, mas vou utilizá-lo no sentido mais nobre da palavra. Há que fazer lobbying. Há que fazer lobbying. Enfim, certamente, esse lobbying que, noutros areópagos, foi já considerado como um processo de aprimoramento do processo legislativo. em Portugal ainda tem-se uma conotação algo, enfim, algo perjurativa, mas não é disso que se trata. O que se trata é, efetivamente, trazer argumentos, mostrar esses argumentos a quem tem, a quem é protagonista no processo legislativo. Há pouco soube que esteve presente um representante do Ministério da Economia entre nós, excelente, fantástico, é exatamente esse fermento que é importante suscitar, levar até ao Ministério da Economia, levar até aos grupos parlamentares, levar até à Assembleia da República, argumentos, sejam eles num sentido ou sejam eles noutro. O que não pode acontecer e que muitas vezes acontece nestas coisas é a adoção de a crítica de um qualquer projeto. Reparem no seguinte, poder-se-á pensar que os grupos parlamentares ou até também o governo não devem interferir nesta matéria. o projeto, aliás, é um projeto muito mais abrangente do que esta questão da multidisciplinariedade, é muito mais abrangente e, portanto, é fácil cair na tentação de dizer, bom, nós não temos que intervir em questões que têm a ver fundamentalmente com a regulação, com a autorregulação pela ordem dos advogados, pelas ordens profissionais, não temos que nos meter nisso, temos que fazer aqui um controle apenas da legalidade, ver aqui alguns aspectos que esta lei torna mandatórios, torna imperativos e, portanto, ficamos-nos por aí. Aquilo que é espantoso, como vários de nós já salientaram, é que é a própria ordem dos advogados que põe em causa um paradigma, que põe em causa um aspecto fulcral, basilar, com impactos severíssimos na nossa profissão, quando tem lei que lhe permita exatamente lutar pelo contrário. É que tem lei para isso. Não estamos aqui a forçar nada. Estamos apenas a aproveitar o número 4 do artigo 27 da Lei 2 de 2013 que, invocando estas razões de interesse público, permite que nos afastemos deste paradigma. Eu só para vos dar uma pequena noção, o Conselho Estritual de Coimbra agrupa 3.444 advogados que significam grosso modo 15% dos advogados portugueses. E a advocacia do Distrito Judicial de Coimbra é caracterizada por advocacia em prática individual em pequeníssimas sociedades de advogados, poucas são aquelas que atingem os 10 sócios e associados, sócios e associados, e depois associações de advogados que, motivados por uma comunhão de despesas, se agregam sobre vários modelos. Esta advocacia é uma advocacia que pode ficar extraordinariamente fragilizada perante uma a concretização deste modelo. E daí a nossa oposição frontal. E daí o nosso esforço de mobilização. Daí o nosso esforço de mobilizar as delegações para que as delegações mobilizem os colegas para esta discussão. Enfim, é o que me apraz salientar quando se pensa em formas eficientes de combater a aprovação. Eu diria fundamentalmente discutir se nessa discussão, uma discussão feita com ética, uma discussão que privilegia a ética da discussão, não uma discussão tunitruante em jeito de soundbite, não. Uma discussão em que impere a ética da discussão. Se concluirmos que, efetivamente, estes receios que aqui veiculámos são receios absolutamente infundados, bom, faça-se-nos justiça e certamente saberemos dar a mão à palmatória e reconhecer que erramos, que estamos errados. Acontece que não vejo outra, ainda não vi argumentos em sentido contrário. A dificuldade, como há pouco referia, é que, por um lado, estamos a discutir valores e no tempo que hoje, o tempo em que hoje vivemos, é muito pouco dado à valorização dos valores. e, portanto, muitas vezes temos uma dificuldade tremenda em intervir nesta discussão de uma forma que sintamos como proficiente porque estamos a discutir valores por um lado e do outro lado estão-nos a opor mas o mercado, mas o direito à concorrência. E por isso é que eu me esforcei em trazer aqui a doutrina do Acórdão Vultas. Porque essa, essa, porque muitas vezes refletindo sobre isto sempre, mas o que é que eu posso dizer que tenha materialidade relevante, que possa, para além destes valores que são valores matriciais da profissão que só nós sentimos ou que sentimos numa dimensão muitíssimo diferente de qualquer vulgar cidadão que se confronte com o munos do advogado que reflita sobre isto, o que é que eu posso trazer de novo? E o que podemos trazer de novo para já é isto, é que há um tribunal, o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias que não só afirmou a compatibilidade da exclusão de não-advogados nas sociedades advogados com o tratado fundador da União Europeia como considerou que nada, que esse paradigma não afeta nem os direitos dos consumidores nem o primado do mercado. Portanto, e se comigo, connosco, convierem, eu atrever-me a pedir-vos que fossem embaixadores desta ideia e que também todos nós fôssemos embaixadores, todos nós tivéssemos algo a dizer neste papel de evangelização dos colegas que estão mais apartados da nossa ordem, dos temas da nossa ordem, para que se crie a tal bola de neve, a tal onda, o tal lobbying em sentido positivo do termo e que possa conduzir a bom porto. Eu tenho uma dificuldade imensa em acrescentar o que quer que seja às sábias palavras do Mário Diogo. Diria apenas o seguinte e procurando concretizar um bocadinho mais aquilo que na prática pode ser feito para expressar o nosso legítimo direito à indignação com esta verdadeira patifaria que se prepara para ser feita contra os advogados e contra a sua ordem. Acho que, e essa é a obrigação dos conselhos distritais, e estão a fazê-lo, divulgarem, junto dos colegas as sucessivas deliberações, todas elas, aliás, tiradas por unanimidade quer nos plenários dos conselhos distritais quer nos conselhos de ontologia, isso aconteceu aqui em Lisboa, aconteceu igualmente numa Assembleia Distrital que foi convocada especificamente para isso, aconteceu também por unanimidade num fórum importantíssimo, temos aliás aqui o seu presidente, da Interdelegações de Lisboa. E, portanto, tudo isto está a ser objeto de divulgação junto dos colegas. É preciso, obviamente, aprofundar esta discussão que aqui fizemos, é preciso divulgar quer por quem cá esteve junto dos colegas, quer através das gravações que estão a ser feitas desta conferência e que vão ser disponibilizadas online, bom, mas é preciso que nós todos, ou aqueles que, de alguma forma, conseguirem às vezes até furar o bloqueio dos mídias que estão mais interessados com temas políticos, estão mais interessados com déficit e depois não prestam devido a atenção a temas tão importantes para a cidadania como é este o exemplo, mas diziam aqueles colegas que, de alguma forma, conseguirem furar o bloqueio mediático, bom, que escrevam artigos de opinião que procurem que eles sejam publicados, que frequentem os fóruns de discussão online, os foros de discussão online que existem e onde seguramente estas opiniões podem ser veiculadas e, portanto, utilizar as plataformas da internet, utilizar as redes sociais para convocar todos os colegas para estes debates. Acho que é isto mesmo que podemos e temos que fazer. Eu acredito que ainda vamos a tempo, embora ainda extremos, mas ainda podemos ir bem a tempo para evitar um desastre bem maior. Muito obrigado. Se me permite, se me... Claro. Como não? O compañero, não conheço o teu nome, mas me parece... Barros, compañero. Me parece muito acertada a tua intervenção e a tua pergunta. E tu falabas das toneladas que propostaram e eu te falaria das toneladas que temos aprobado e que nós temos aprobadas, que é um pouco mais preocupante. O problema principal aqui, e também te diria a todos que ojalá nossos colegios de abogados tivessem defendido a nossa profissão no seu momento, como fazem os vosos. Então, eu faço de menos no meu país que tivesse este debate de uma maneira tan profunda e tan seria e com este enfoque. Por que? Porque o problema principal é que não é uma questão que se nota ao dia seguinte da aprobación da lei. Isto é como uma enfermidade silenciosa que te vai afectando a profissão e que, sem darnos conta, nos veremos que a quedou desvirtuada. E iso é o que temos que evitar. E eu, quando escuto a Kenneth a experiência americana de que por internet podes contratar a um abogado que não sabe quem é e que te vai solucionar não sei que problema escrevendo na sua casa, pois realmente dudo que se poda legislar para que esa persona mantenga un criterio deontológico correcto. E aí está o tema. E cando referías que a complementariedade em vez de multidisciplinariedade, o conceito sí que é esse, pero logo habría que legislar sobre cada unha das profesiones de multidisciplinariedade e otorgarles ou exigirles os mesmos principios que temos nós. Con o qual se convierte en unha casuística imposible e en unha cosa de imposible legislación. Nada máis. Muito obrigado. Muito boa tarde. Queria cumprimentar antes de mais os membros da mesa e designadamente os dois colegas presidentes dos dois conselhos tributários de órgãos advogados, Coimbra e Lisboa, bem como o senhor vice-presidente do conselho tributário de Lisboa e os ilustres colegas convidados estrangeiros. Igualmente a senhora bastonária, a doutora Meia Júcerra Lopes, o senhor vice-presidente do conselho superior, o doutor Adolfo do conselho e algum que não seja advogado que eventualmente esteja presente, quiçá até algum membro por hipótese já não do Ministério da Economia mas do Ministério da Justiça. Eu gostaria de dizer muito brevemente o seguinte, o meu nome é Jerónimo Martins, sou advogado há várias décadas aqui na comarca de Lisboa, há mais de três décadas, exerço em prática individual e integro uma cronologicamente a segunda sociedade que se criou em Portugal concretamente em outubro de 1975 não sociedade de advogados mas sociedade civil aquela questão desde logo simples porque ainda não havia sociedade de advogados não estava efetuado e permitido o respectivo regime mas também porque se entendeu numa questão tão simples e comezinha como a partilha de despesas comuns e a disciplina daquilo que comum pode ser no exercício da advocacia no mais tudo individual à boa maneira antiga ao olhar para o tema deste seminário como o doutor Mário Diogo já por duas ou três vezes o qualificou deste encontro desta conferência internacional como o doutor Vasco Marcos Correia designou e bem na Assembleia Geral Distrital em que se referiu em que se referiu a esta matéria eu diria o seguinte então onde estou eu depois olhei para o segmento e já com a vista um pouco cansada espero que seja só ela disse bom talvez seja na parte final como fica a prática individual talvez eu tenha aí cabimento bom mas mesmo não fosse aí eu diria meus colegas que tenho entendo por dever e por direito cabimento em tudo o resto mesmo que não faça parte de qualquer sociedade e a primeira questão desde logo como claração de interesse é que não tenho nada contra as sociedades de advogados inclusivamente sobre aquilo que em Portugal se denomina as grandes sociedades de advogados não tenho rigorosamente nada as grandes as pequenas as médias já não vou para as muito grandes as pequeníssimas as micro nada a minha única questão é esta é que as sociedades de advogados melhor dizendo os senhores advogados que trabalham nas sociedades de advogados que exercem a advocacia nas sociedades de advogados a exerçam uma forma digna correta e isso está plasmado como disciplina através do estatuto da ordem dos advogados aprovado por lei em 2005 esse é o guião é o pano de fundo o resto é a individualidade de cada um e como em tudo na vida o caráter esse vai-se formando alguns é mais difícil e às vezes desenformam e a educação vem do berço mas também se pode tomá-la no percurso alguns esquecem outros nunca a tiveram o que é que eu quero dizer com isto ouvi com toda a atenção as intervenções que achei muito interessantes e sobretudo no discurso do Sr. Tomar Diogo quando eu fazia a cronologia digamos dos diversos percursos conduziram à lei para 2013 de 10 de janeiro hoje lei efetivamente fazendo parte já do ordenamento jurídico em Portugal eu referiu-se a um projeto ou melhor dizendo até à posição ao parecer talvez em termos ainda mais corretos que é a ordem dos advogados através do seu órgão executivo psicologial isto é a nível central o Conselho Geral presidido pelo seu presidente que é também o bastonário teve a ocasião de produzir sob a proposta que então ainda não era lei a 2 barra 2013 e é muito curioso se os colegas atentarem certamente terão atentado o nosso colega referiu-se a essa matéria e bem que só demonstra que está lúcido atento e a cronologia não lhe anda estranha verificarão que a tomada de posição a tomada de posição nesse parecer que eu quero querer eu já não integrava o Conselho Geral como alguns saberão mas que quero querer terá sido aprovada pelo Conselho Geral é uma posição contrária à multidisciplinaridade no exercício da advocacia e devo dizer que não vou esperar nenhuma ferir nenhuma confidencialidade questão de tomo não só pelo enfim pelo nível façamos aqui um breve parênteses os pareceres não são sempre por isso é que são para ser não são sempre depois de quem os subscreve no final mas que ao subscrevê-los tomam-os como seu com autorização do parcerista e do bem parecido fecho parênteses quer isto dizer o quê? que o autor do parcer pelo menos a que eu suponho a quem me refiro que é um distintíssimo advogado sem-nos preso para qualquer outro mas este é claramente um distintíssimo advogado homem rigoroso e sério e que se dedica às questões correspondente à solicitação penso que isto não será nenhuma inconfidência que lhe havia sido feita pelos órgãos competentes ou pelo órgão competente a nossa ordem elaborou o parcer que foi entregue a quem de direito não sei se lhe foi introduzida alguma modificação até vou admitir que sim julgo que sim uma outra coisa mas nesta matéria julgo que não foi introduzida e o autor do parcer era absolutamente crítico quanto a este modelo proposicional que depois vem a ser vertido e já estava na proposta da hoje recém-nascida lei 2 barra 2013 e tanto quanto julgo saber sobre reserva não vi o último o conselho geral quando aprovou bem a ordem o questionário quero crer por unanimidade coisa que também não é muito difícil o que é facto é que não lhe introduziu aí modificação alguma bom primeira questão isto está aliás publicado suponho o que é que significa isto que depois no todo o percurso que vem a conduzir à apresentação da proposta da ordem através do seu órgão competente do conselho geral através do seu presidente o bastonário verificou-se alguma alteração alguma alteração mesmo no próprio conteúdo e o mais curioso é que se verifica naquilo que com alguma curiosidade havia aqui denominado o projeto ou o ano de projeto serve enfim ficará assim certamente batizado para a pequena história que depois foi retirado pelo conselho geral bastonário aqui é um outro parênteses breve é sempre difícil perceber qual deles é que é eu por facilidade para não dar mais tempo tirei sempre o seu bastonário é mais simples e se calhar corresponde mais à realidade portanto o que é efetivamente pelo seu bastonário e que depois deixou de haver portanto o momento são os tais a seguir aos quatro dias foram aqui falados em que não há nada há aqui o que se chama uma regno lius do ponto de vista para-estatutário e depois aparece então o novo modelo e esse novo modelo com estas virtualidades que inclusivamente motivam esta conferência ou este encontro que eu acho absolutamente pertinente e absolutamente necessário e importante realmente pelo qual felicito os seus os seus enfim organizadores agora o que é que eu queria referir o que está aqui presente é um pouco a mentalidade que esteve na origem como os colegas se recordarão da tentativa de impor a existência nos escritórios de advogados as tais micro sociedades ou enormes sociedades à maneira portuguesa à nossa escala não é? ou em prática individual do famosíssimo livro de reclamações na sua origem a raiz é a mesma uma profissão de mercadância uma profissão onde o lucro desde que seja legítimo à luz das várias doutrinas não é? não é nada de arredar é porém considerado sujeito e sob suspeita e o advogado se não é o infrator já é porque não teve oportunidade para o ser há de ser o infrator a seguir portanto é o chamado o suspeito do costume no local do crime concebido o livro de reclamações visava sobre a pertença defesa do consumidor obviar a isso como sabemos não foi para a frente e aí teve um mérito muito importante o parecer do conselho respectivo do ministério público um conselho consultivo foi absolutamente decisivo e uma votação por enfim uma diferença de um voto um voto de qualidade do seu presidente o que é que eu quero dizer? esta questão da multidisciplinaridade na minha opinião obviamente discutível mas não vem ressaltar e desenvolver com uma pertença veste intelectual uniformizando aquilo que na origem é desigual tratando de uma forma pertençamente igual e com isso provocando desigualdade nas chamadas associações públicas profissionais é portanto um engodo e é extremamente perigosa e como infelizmente em termos das chamadas associações públicas profissionais se tem assistido nos últimos tempos e como dizia alguém que mil florescam ao nascimento quase diríamos em cada esquina de uma nova associação profissional a última que se fala com todo o respeito que nos merece é a associação dos gestores de tráfego mais conhecidos como arruadores de carro que estão que estão em enfim que estão a tentar unificar posições para poderem avançar e para poderem pedir o seu ingresso no chamado Conop Conselho Nacional das Ordens Profissionais já que o seu líder atual pessoa que nos merece o maior respeito o senhor Bastonardo dos Médicos Dentistas considerou que esta lei a 2.013 nem era tão má assim constituía uma vitória apreciada só porque presumo eu se afastou o Ministério Público da tutela ora qualquer pescador de média condição e de peixe de algumas escamas eu devo dizer não sou uma nem outra a não ser comedor sabe que não há nada como deitar um bom isco para que o primeiro vá e depois apanhamos aquilo que interessa portanto essa é a questão do Ministério Público obviamente importante e absolutamente abstrusa não foi mais do que um primeiro um primeiro engodo para permitir que depois se dissesse isto caros colegas o que eu queria só dizer é o seguinte estando esta lei assim há um outro aspecto esta lei que pode parecer extremamente benéfica para os advogados que se há para a sociedade é uma lei com o devido respeito traiçoeira é uma lei traiçoeira esta lei tem na sua gênesa o corpo da sua própria morte o veneno como dizem que algumas espécies de animais como eles traduzem e o transportam toda a sua vida o veneno está lá porque o ponto o ponto de toque em minha opinião que diferencia esta profissão e eu já ouvi aqui falar de encarnações o Dr. Pedro Silva Preira no cumprimento enfim também do ilustre abogado de Barcelona enfim e todos nós se calhar acreditando ou não teremos essa ideia um expressa de uma forma outros de outra mas a questão é esta é a fidúcia é a fidúcia como dizia alguém é a fidúciazinha é a confiança é aquilo que o constituinte seja ele uma grande empresa ou seja ele um cidadão o mais anónimo possível tem pode ter e deve ter e tem de continuar a ter no seu advogado e o advogado em prática individual ou não em prática societária tem de ter no seu constituinte quando isto se quebra e todos nós sabemos é uma questão de tempo só logo ou a seguir ora esta situação vai fazer quebrar e já aqui foi referido mas eu queria sublinhar isto se não a curto prazo e eu penso que é logo a curto claramente pouco depois essa relação de fidúcia de confiança seja ou a traduzida por segredo profissional sigilo confidencialidade essa questão que é a verdadeira nota de diferença portanto este é um malarém que visa denegrir objetivamente dificultar diminuir pôr em causa aquilo que é a essência da advocacia terminaria colegas agradecendo a paciência que tiveram em ouvir e peço desculpa ter sido um pouco mais longo só para dizer o seguinte nos países do sul nós estamos num deles claro que tudo isto varia não é? porque há quem nos chame também a África do Norte não é? mas enfim nos chamados países do sul ditos periféricos nesta união nesta união em que estamos enfim tudo se diz e mal se conta e alguns se pensam mas o que não há dúvida é que nem tudo é tão mal assim e mesmo aqui o que alguns dizem que é tão mal assim às vezes talvez não seja mesmo mesmo não há nada como procurar na verdade esta é uma das questões centrais e aqui sem querer dar lições a ninguém obviamente a ninguém ainda por cima que eu eu devo dizer o seguinte há muito até noutros barros noutros colégios noutros bar association que têm a aprender com o que aqui se faz neste domínio e eu recordo quando algumas vezes estive a honra de representar a ONU dos advogados portugueses no CCDE de ouvir alguns colegas de algumas delegações e particularmente os colegas italianos os colegas gregos a referirem o apreço o agrado a importância que davam ao cumprimento ao respeito à defesa das normas ético-deontológicas que estavam vertidas no nosso estatuto que não quer dizer que sejam intocáveis na vida nada o é mas que representavam para eles algo de referência o que eu quero dizer colegas é que a mudança é evidente que causa sempre dificuldades mas há mudanças e mudanças portanto eu julgo que não há nenhuma batalha perdida este é um bom exemplo ainda é muitos passos a dar mas como alguém disse antes de mim o caminho faz-se caminhando muito obrigado estão inscritos o doutor Luís Paulo Relógio e o doutor Rodolfo Salvador é só para é só para Manuela comece eu doutor deixe-me só penso que antes está inscrito o doutor Luís Paulo Relógio eu só para mas faça o não não só para o nome seu nome por favor só para me dar o seu nome oh estou desculpa só para me dar o seu nome não o microfone não não eu tenho eu tenho um simples e simples e nome é Selwyn Berg eu sou membro do da O sociedade as well as several others incluindo Washington D.C. bar onde temos anomaly e I eu irei poder answer anomaly for you porque eu pratico e e não as a consultant to the National Academy of Science full time mas as as a patent attorney o What we're dealing with is a very simple question if you recognize it as being fundamental. And that is, what is the source of law? Is it tradition or is it societal dynamics? If you answer that one, you're going to answer the problem that you're dealing with. Now let's get to the anomaly in Washington DC with the multidisciplinary organization. Washington DC is loaded with patent attorneys and patent attorney firms because of the presence of the United States Patent Office. And as you know, the industry and the inventiveness and innovation in the United States winds up with these Washington DC attorneys. So things happen so fast in technology that they need multidisciplinary people in the patent attorney law firms. Now, get back to the simple question here. I think too many of us are thinking like lawyers when we should be thinking like sociologists. My downright opinion as to being in Portugal for a period of time is that Portugal does not need multidisciplinary organizations. We don't have the dynamics here. We can deal more with tradition. And I think that that's pretty much the bottom line on this. And I think if you approach this thing by looking at the nature of the society that we have in Portugal. and what we do for earning a living here, I don't think you need these complications. There are enough available expertise out there to advise the proper people without mixing them in the law profession. And one more thing about the power of the law society. And just a simple remark there. I would like to remind everyone that President Richard Nixon, who was never found guilty of anything, was disbarred by the law society of California. And that was a great damage. Anyway, those are my comments. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. For TEAM-CD, I know the truth of my Não vos quero cansar, não vou repetir, porque já tudo foi dito, e muito bem. E portanto, acho que é importante, isso sim, expressar o agradecimento ao Vasco e ao Mário por esta organização, bem como a todas as suas equipas, obviamente, porque este tipo de trabalho é um trabalho de equipa, que tem que ser orientado e comandado, necessariamente. Agradecer aos nossos convidados, porque foram extremamente claros na mensagem que nos trouxeram. Esta questão da multidisciplinaridade é extremamente preocupante. É um caminho de entrada, é verdade, de outros vícios, de outros problemas. Da minha parte, enquanto soldado deste exército que o Vasco há pouco convocava, e serei sempre um soldado raso, mas aguerrido, já tento combater a ideia da multidisciplinaridade há muitos anos na formação dos jovens advogados, e todos aqueles que foram meus formantes sabem, porque esse é um tema que eu trago sempre à discussão, explicando porque é que a lei e a tradição, o uso e costume da nossa profissão, não só não aceita, como rejeita o próprio conceito. E era esta nota que vos queria deixar, de profunda rejeição, atávica, de partilhar esta profissão tão bela, tão nobre, tão esgotante, porque eu não sei se é a alma, se é o corpo, mas com ela se vai a vida, nascemos nela e morremos nela. Obrigado, doutor. Doutor Rodolfo Averdor. Eu queria usar a palavra, sobretudo, para dar uma pequena explicação. Quando eu faço parte do Conselho Superior, como disse ali o doutor Jerónimo, e o Conselho Superior, na pessoa do seu Presidente, o doutor Oscar, foi notificado para uma reunião conjunta com o Conselho Geral, para marcar a data do Congresso. O Presidente acusou a recepção, nos termos do artigo respectivo do Estatuto, que era para deliberar sobre a realização do Congresso, depois, sim, é que se escolheria a data. Não era, a convocação foi só para marcar a data. Ora bem. O que acontece é que nós, lemos a lei, não ficámos incomodados com alguns aspectos, como, por exemplo, o possível controle das contas, como qualquer instituição pública, acho que devíamos dar contas, não temos nada a esconder, mas ficámos muito preocupados com outros aspectos, como é o caso da multidisciplinaridade. Sucede, porém, que tinha havido um Congresso, há muito pouco tempo, onde, claramente, os advogados tinham votado contra a multidisciplinaridade. Havia também, não havia que ter grande receio do Conselho Geral, até porque, nessa altura, a ideia no Conselho Geral parece que era contra a multidisciplinaridade. Realizar um Congresso, naquela altura, era permitir ao Conselho Geral, ou dar o avalo ao Conselho Geral, para não cumprir a lei, que era, naquele prazo dos 30 dias, comunicar qual era a opinião da nossa organização de classe. O Congresso demora mais de 4 meses para se poder realizar. Portanto, a única coisa que o Congresso ia fazer era trazer para a opinião pública, para os médias, a discussão de um assunto que podia ser feito entre nós. Tivemos o cuidado de dizer que, na nossa opinião, aquela lei tinha normas imperativas e tinha normas supletivas. Portanto, em relação às normas imperativas, é que era preciso tomar, imediatamente, uma determinada posição e, depois, havia tempo, com calma, para se estudar e para se propor um estatuto como deveria ser. Portanto, isto foi mal transmitido. Dá a impressão que o Conselho Superior é que se opôs à discussão pública, ou à discussão entre os colegas destes problemas, quando nada disso é mais contrário. Nós todos gostaríamos que isto tivesse sido mais discutido e, creio, não conheço nenhum dentre nós que defenda a multidisciplinaridade. Aliás, eu, durante dezenas de anos, perdonei a deontologia no Conselho Distrital de Lisboa e todos nós tínhamos o cuidado de explicar porquê que as multidisciplinares não cabiam na nossa tradição. Ao ouvir a vossa explicação de todos vós e a defesa que fizeram contra as multidisciplinares, eu só posso terminar dizendo que eu, no fundo, sinto que estou com quem devia estar. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Doutor Manuela Frias. Está mesmo aqui atrás. Boa tarde. Eu queria, antes de mais, permitir-me dar-vos um abraço de cumprimento aos nossos queridos oradores. E gostava de trazer aqui uma pergunta concreta para o Sebastião, porque ele tem uma experiência única, estão lá as multidisciplinares e, portanto, serviu de argumento para vos convencer a acatarem a multidisciplinaridade o facto de poderem vir a melhorar o serviço, que é o nosso serviço primeiro e único, porque eu sou advogada em prática individual, mas tenho o mesmo fim, o mesmo objetivo das sociedades advogadas, penso eu. Somos o garante, até quem nos chama e bem, os profissionais das liberdades. Nós somos, efetivamente, o garante dos direitos, das liberdades e garantias dos cidadãos, ponto. É, pelo menos, esta a minha alma. Não sei se de outras almas e encarnações, mas é esta e há de ser. E a minha pergunta é esta. Tentaram convencer-vos que isso era uma melhoria para a melhor defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos espanhóis? E, na prática, passado este tempo, veio alguma melhoria à prática da defesa dos direitos, liberdades e garantias do povo espanhol pelo facto de terem alterado o vosso paradigma da advocacia? Era isso que gostava de perguntar, Sebastião. Obrigada. Em princípio, eu não detecto no nosso processo legislativo que haia um apoio da advocacia. Não o detecto em nenhum momento. O que acontece é que se faz ao margem, um pouco, da opinião general do que pode representar isso. Más garantias, que alguém venga e me explique. Que máis garantias tem uma sociedade multidisciplinar que um abogado individual. Eu, ao inverso, sim que as vejo. Que um abogado individual tem mais garantias que uma sociedade multidisciplinar. Mas não consegui que ninguém me o acabe de explicar. Se alguém tem a solução, que me a explique e eu escuto. Mas não há uma fórmula. A sensação em Espanha, eu acho que parte de uma, em geral, porque falar em termos generales sempre é difícil, de uma grande responsabilidade de todos os abogados. Eu acho que, em geral, os abogados somos bastante responsáveis com o que temos entre mãos. Somos bastante conscientes de que há uns valores, de que há uns principios, de que há uma série de pautas que não podemos esquecer. O que passa é que temos uma série de inputs que, a vezes, podem colocar uma barreira e que nos limitam nesse exercício. Mas eu não consigo ver, ou ninguém me conseguiu explicar, que mais aporta uma sociedade multidisciplinar ou esses valores que um exercício individual. Obrigado, Sebastião. João Guardias. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, um cumprimento muito especial para todos os elementos da mesa, nomeadamente para os colegas que vieram de partilhar a experiência que têm vivido nos seus países acerca da multidisciplinaridade e que vieram aqui partilhá-la connosco. Muito obrigado, da minha parte, e julgo que todos nós, pelo facto de não terem vindo fazer. A questão em concreto que eu quero fazer é precisamente para o nosso colega, para o nosso companheiro, Sebastião. Porque, como ele disse bem, vocês ainda têm o problema entre mãos. Nós já estamos a viver com o problema, porque a lei para vocês está aprovada. E a minha pergunta vai um pouco ainda mais além do que aquilo que a Manuela disse. É assim, foi dito aqui, e eu concordo, aliás, aqui nesta sala penso que todos nós só temos argumentos contra a multidisciplinaridade e que essa é unânime. Julgo eu a nossa posição relativamente a isso. Também já se disse, e muito bem, que o caminho se faz caminhando. Também já se disse, eu vou aqui um ilustre colega que já tem mais cabelos brancos do que eu, e portanto tem mais experiência de vida, desculpe, eu não sei o nome do colega, que disse, e muito bem, que, aliás, como o doutor Mário Diogo, que temos que sensibilizar a nossa classe, eu pela parte que me toca, e fica já aqui o meu compromisso de honra, perante o Vasco e o Jaime, quando quiserem fazer um workshop, não será um workshop, mas um colóquio desta natureza em Almada, juntamente, julgo que posso também falar em nome de Sesimbra e do Seixal, estaremos disponíveis, e até do Barreiro ou de outras comarcas que queiram fazer na margem sul, estarei disponível para sensibilizar os nossos colegas nesse sentido. Mas indo concretamente à questão é esta. Portanto, já sabemos que o caminho se faz caminhando, sabemos o que é que podemos fazer, ou o que é que vamos tentar fazer, para evitar que esta lei seja aprovada, e aquilo que eu pergunto, porque nós como advogados que somos, também temos que fazer o papel do chamado advogado do diabo, temos que ir mais além, e também, como nós sabemos, muitas vezes a nossa luta nem sempre conseguimos ganhar as batalhas. E se perdermos esta batalha, não sendo derrotista, porque como advogado que sou, obviamente não sou derrotista, sou uma pessoa, como todos nós, que vamos até ao fim e queremos lutar pela nossa causa. Mas na eventualidade da lei vir a ser aprovada, e agora aqui a pergunta é que vai para o nosso companheiro Sebastião, vocês que já têm a lei em cima de vós, o que é que têm feito, ou qual é a vossa experiência, o que é que poderá ser feito, no caso de nos vir a acontecer o mesmo, quais as medidas a adotar para de vez acabar com a lei? Portanto, eu já estou a ir um pouco mais além, mas era isso só que eu queria perguntar, em concreto ao colega Sebastião. Muito obrigado e desculpem. Sim, 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 sim. Obrigado pela pergunta. A ver, ele, em princípio, eu o que me quedo maravilhado é que uma coisa que, por o visto, unânimemente, está todo o mundo de acordo que estamos em contra, e vamos a legislarla, em contra do que queremos todos. Então, é um absurdo, não? Mas, vamos lá, é o que é. E não tem nenhum sentido, mas é assim. O que podemos fazer uma vez que temos a lei? A ver, como eu comentava uma das perguntas, eu acho que isto é uma enfermidade silenciosa. E o problema que temos é que não há uma concienciación, porque não é um problema que temos cada manhã, quando chegamos ao despacho. É um problema que vai contaminando a profissão. Incluso os conflitos intersocietários aparecerão com o tempo. Todas estas questões que eu me planteo ao ler a lei e que lhes exposto, são questões que aparecerão nos tribunais muito mais tarde. A lei, todos sabemos que tem que ir detrás do interesse social. Primeiro vem uma inquietude social, depois se legisla acordo com essa inquietude social. E aqui se pretende legislar em contra dessa inquietude social. Totalmente em contra. O que podemos fazer quando temos essa lei aprobada? Obviamente, os colegios de abogados têm muito que dizer aqui. Os colegios de abogados têm muito que aplicar todos os medios que estén em suas mãos, com o apoio de todos os abogados, companheiros e colegiados, para que todo esse intrusismo, que toda essa denigração dos principios da abogacidade não chegue ao efecto com os processos que a lei nos dá a todos. Não há outra fórmula. Porque não acho... A ver, é complicado uma instância legislativa para mudar a lei. É realmente complicado, porque somos um colectivo pequeno dentro da colectividade. Então, o processo público seria muito mais complicado. Mas o que podemos fazer é isso. Poder fazer um comentário sobre o documentário? Sim. Bom, só para dizer que, de fato, nós todos estamos de acordo sobre esse tema, porque todos somos abogados. Mas, em estes dias, há os auditores que estão mirando o que é o nosso mercado reservado agora, e há os senhores de Troika que, a todo o trânsito, nos querem vender algo que nós não queremos comprar de todo. Muito obrigado. Muito obrigado. Vasco, gracias. Nem nada, hombre. Antes de encerrarmos, eu vou dar a palavra a cada um dos nossos oradores para formular as suas conclusões em três ou quatro minutos. Começando por ti, Vasco. Muito obrigado. Bom, as conclusões, eu diria que se impõem por si próprias. Citando o orador anterior, que por acaso era eu, eu acho que realmente todos estamos de acordo relativamente a esta matéria. Até hoje estou de acordo comigo próprio, que não deixa de ser estranho. Mas, de facto, enfim, isto é uma coisa que se mete pelos olhos de dentro, valha-me Deus. E, de facto, ainda bem que raciocinámos profundamente sobre o tema, podíamos pensar que bom, o facto de estarmos todos de acordo, o facto de nós, de alguma forma quase que epidérmica, estarmos em total desacordo, em frontal desacordo com este conjunto de tonterias, como hoje já muito bem aqui foram qualificadas, bom, podia ter a ver um pouco com alguma precipitação. Não, de facto, analisámos em profundidade o tema. Tivemos o privilégio enorme de contar com a experiência dos advogados americanos, de Nova Iorque, que, ainda por cima, conseguiram, junto da American Bar Association, que fizesse vencimento justamente desta tese pela qual todos nós propunamos. Nós, em Portugal, de facto, olhamos para os nossos colegas americanos e muitíssimo bem, como sendo uma jurisdição mais sofisticada, sob certo ponto de vista mais avançada, bom, e eles até já levam alguns anos de avanço sobre nós e chegaram exatamente à mesma conclusão. O nosso colega, José Bastián, veio aqui reconhecer com grande humildade que, bom, vocês ainda vão a tempo de evitar os maiores e, portanto, não cometam os erros que nós cometemos. Eu acho que é justamente esta a mensagem que deve sair daqui. Acho que deve ser esta a tarefa que nos devemos a todos autoimpor, lutar por aquilo que os colegas americanos já viram antes de nós, lutar por aquilo com que os colegas espanhóis foram confrontados e que sofrem hoje na pele as consequências. Portanto, eu acho que todos nós damos aqui um trabalho de casa no sentido de continuarmos a defender a nossa profissão, uma profissão que pode ser exercida em prática individual, em pequenas sociedades, em ajuntamentos de colegas que não tenham uma forma societária organizada, em médias, em grandes sociedades. Eu acho que isso é tudo irrelevante. Já percebemos que, de facto, há aqui uma enorme comunhão de princípios de natureza odontológica e eu acho que é por aí e só por aí que nós devemos ir. Muito obrigado. Mário. Bom, eu vou aproveitar este tempo de antena para alguns comentários sobre algumas das intervenções que foram aqui deixadas por os colegas depois do Dr. Zé Barros antes de dizer algo também em jeito de conclusão. Relativamente àquilo que o Dr. Jónio Martins nos transmitiu não pode haver a tentação de diabolizar esta lei ou de anatomizar no seu todo. Anatomizar, sim, as soluções para a multidisciplinariedade. Mas há um comentário que se me figura interessante como ponto de reflexão. É certo que esta lei comete ao órgão executivo nacional, é assim que ela o refere, é assim que ela refere os órgãos das associações públicas profissionais a quem cometeu a tarefa de adequação do respectivo estatuto à lei comete-lhe a tal conformação da vontade coletiva da dita associação. O que é facto é que nós, advogados portugueses, sempre nos orgulhamos desta conformação da vontade coletiva da nossa ordem ser feita de uma forma plural e não propriamente através de uma apropriação do sentido e da vontade coletiva por um qualquer órgão. Os nossos bastonários, os nossos conselhos gerais sempre se impuseram a si mesmo como sinónimo desta democraticidade que nos 80 e muitos anos de história leva à nossa ordem, impuseram-se este princípio de conduta e isto foi agora quebrado. E como eu tentei dizer através da minha intervenção, houve tempo, não se venha dizer que só houve 30 dias para o fazer, houve mais do que tempo, 9 meses desde que foi proposta de lei, 3 meses desde que foi aprovado na Generalidade e, enfim, nós estamos habituados a contatar com o processo legislativo e com a lei em geral sabemos que havendo uma tendência, havendo uma imutabilidade de proposta para aprovação na Generalidade estamos a ver o resultado final e, portanto, os 30 dias eram mais do que previsíveis e houve alertas sob alertas o que me leva a dizer que não se pretendeu que a conformação da vontade coletiva da Ordem dos Advogados fosse feita de uma forma plural. Pretendeu-se que tal fosse feito de uma forma autocrática, de uma forma musculada, se quisermos. O nosso colega norte-americano que interveio, cujo nome, peço desculpa não ter captado, diz isto, Portugal don't need multidisciplinarity e exemplificou e na sua declaração inicial fez como que uma declaração de interesse a dizer que é um patent attorney. Bom, há aqui algumas cambiantes. Não nos esqueçamos que no que diz respeito aos patent attorneys esta expressão congrega, alberga duas realidades. Os AOPs, os agentes oficiais de propriedade industrial e os advogados que também estão legitimados a intervir em matéria de direito de propriedade intelectual e em matéria de propriedade industrial em particular. Mas não deixou, eu creio que foi muito interessante a intervenção dele ao alertar-nos para nesta área específica haver tradição e haver até necessidade de os advogados que praticam esta área se secundarem de técnicos de outras socialidades porque efetivamente as questões suscitadas pelas patentes enfim, por outros direitos de propriedade industrial são questões que exigem exatamente essa multidisciplinaridade. Mas depois disso nos portos que não precisam multidisciplinarity. creio que querendo dizer o colega já não está presente na sala mas creio que também querendo dar a ideia de escala uma noção de escala porventura a nossa escala efetivamente não se justificará. Doutor Rodolfo o dia 1 de janeiro de 2013 a altura em que o bastonário disse publicamente enfim mais do que isso o conselho geral reunido em Coimbra disse publicamente que não ia apresentar ao governo um projeto de compatibilização do estatuto da ordem dos advogados com a lei das associações públicas profissionais. Porque é que entre o dia 1 de fevereiro e o dia 11 de fevereiro houve uma alteração de posição e afinal efetivamente vieram a apresentar. Porquê? Bom, certamente podemos congeminar uma série de explicações mas há um aspecto que é importante trazer aqui à colação. Exatamente entre o dia 1 e o dia 8, 9, 10 germinaram nas redes sociais pretensões dos advogados estagiários dos colegas estagiários que diziam isto. Bom, já que o subastonário diz que não vai apresentar coisa em cima nenhuma e como as normas da lei a lei diz que os preceitos dos estatutos profissionais que contrariam a lei aplica-se imediatamente a lei portanto a lei seria imperativa nós que estamos com 24 25 26 meses de estágio e porque a lei nos fala em 18 meses nós queremos a cédula profissional e portanto administrativamente dê-nos a cédula profissional sem exame de agregação sem prova final de agregação do mesmo modo aqueles colegas estagiários que estavam em primeira fase de estágio os primeiros 6 meses diziam bem porque a lei também não prevê um exame nesta fase e nesta primeira fase de estágio tenham a gentileza de me conferir a cédula de advogado estagiário permitindo-me então praticar os atos que aconteçam as próprias de advogado estagiário igualmente de forma administrativa e isto foi-se agigantando e agigantando de uma forma tal que julgo saber que até existem ações neste momento distribuídas em tribunal que alicerçadas nesta ideia bem o governo efetivamente o conselho geral de ordens advogados remeteu ao governo o tal projeto de adequação mas não o fez em prazo há quem diga que não entrou até ao dia 11 de fevereiro como teria que entrar que houve um atraso qualquer e portanto se assim é aplica-se imperativamente os preceitos da nova lei e continua a valer a minha pretensão de advogado estagiário ter acesso à cédula ou de advogado estagiário ou de advogado de forma meramente administrativa portanto outras razões poderá haver mas o que é facto é que este broá que se agigantou e que se exponenciou não era um nem dois nem três eram dezenas de colegas que exteriorizavam esta pretensão nos nossos escritórios não sei se vos aconteceu aconteceu-me no meu escritório nos escritórios de outros colegas que me reportavam este fermento esta vontade confrontavam os patronos com isto bem, eu já posso fazer atos próprios da competência do advogado estagiário que eu já tenho já tenho x meses de estágio e a nova lei está em vigor e portanto eu não preciso nada de cédula de advogado estagiário e põe feito por outro lado deixem-me comungar convosco aqui um outro aspecto muito interessante e certamente isto seria tema para um seminário eu prefiro a denominação seminário apenas porque tenho a sensação que estamos a lançar semente efetivamente que estamos aqui a tentar que alguma coisa germine desta nossa discussão seria tema para uma outra conferência ou um outro seminário a questão da publicidade mas não deixa de ser muito curioso não deixa de ser verdadeiramente curioso que as mesmas razões de imperiosas de interesse público esta mesma expressão existe na lei no artigo 32 para excetuar a livre publicidade e para excetuar as sociedades multidisciplinares e o que é facto é que não tem havido grande bruá a propósito da questão da publicidade certamente porque aproveitando esta restrição aproveitando esta exceção não se consagrou a livre publicidade e no obstante não aproveitando acaba por se consagrar as sociedades multidisciplinares é uma incongruência que eu gostaria aqui de também comungar convosco conclusões bom, o Vasco já disse tudo todos nós já dissemos tudo todos nós já dissemos tudo será trágico em jeito espero que não profético espero que sobretudo não ser um profeta da desgraça mas se porventura esta lei vier a ser aprovada será trágico para a advocacia portuguesa e uma coisa me parece claro continuaremos a ter advocacia não vamos ter é o mesmo tipo de advocacia os mesmos o mesmo ADN que nos tem caracterizado ao longo de tantas e tantas gerações muito obrigado obrigado Mário Mr. Kenneth Sandrat would you like to give us your final notes please sorry I want to thank you for having invited me to join you at this session I also have to congratulate the audience on its stamina this is incredible to me that so many have stayed here for three and a half three and three quarter hours listening to us talk and also have had the energy then to make such provocative statements and ask such provocative questions of us I can't imagine this ever having happened in the UN in the UN or in the US that an audience would stay and still be alert and very much engaged in the process so it's a certainly a tribute to us who are speaking up here that we were able to engage you and we are honored by your presence that you stayed here with us until the very end and thank you for having me and I would certainly be delighted to come again to Lisbon and to meet with my colleagues I wanted to thank you I wanted to thank you the invitation and the patience that they have had because it really it's a topic that they have demonstrated to have a lot of patience with us I would say I would say first amen profundamente the profession and how we can love the profession defend the quality the ethics and the defense of the justice if some day if our profession were only a question técnica we could resolve with a well-programmed and all that charge that we give to the profession would not exist would not exist I think that the values that we want to defend from the free competencies and the competitiveness of the prices are not with this law and I think that with 18 articles in my country has changed the paradigm of the profession disculpas for me portuñol and muchas gracias thanks thank you thank you em encerrar o nosso fórum não sei antes, vos agradecer sobremaneira de terem estado aqui terem estado aqui, temos batido aquilo que é enfim esperemos que não seja o futuro da prática da advocacia em Portugal um bom fim de semana e beijam a todos, obrigado obrigado